Boa tarde pessoal, eu estou aqui no camping do Thousand Trails na cidade de Shehalas, no estado de Washington eu estou ficando aqui duas semanas, hoje completa sete dias e daí eu vou ficar mais sete, vou embora sexta-feira que vem e hoje eu vou fazer esse videozinho aqui, eu já fiz algumas vezes uma versão menor, mais rápida e esse aqui eu vou fazer especificamente para explicar para vocês como é que funciona esse sistema o Thousand Trails é um grupo de camping onde se encontra na parte leste, oeste dos Estados Unidos, leste e no sul então não é em todos os estados que você vai encontrar o Thousand Trails e eles vendem as seções por regiões, aqui é a região do northwest que inclui o Canadá que tem um camping lá o estado de Washington que eu acho que são nove ou onze preciso ver no mapa, mas não importa né, mas são mais ou menos uns onze ou doze que tem daí tem o Oregon que são seis, daí o estado da Califórnia parece que são uns quinze e daí inclui um no Arizona que seria perto de Las Vegas e eu acho que inclui o Texas também, são por regiões, então você compra uma região o plano custa, o mais barato é esse que eu vou explicar porque os outros são muito confusos que chamam Camping Pass, então o Camping Pass te dá direito a acampar o ano inteiro ficando nesses campings todos eles têm as suas restrições, então precisa ler muito bem as restrições e também conversar com três, quatro vendedores do programa para você entender bem como é que funciona porque eu precisei falar com cinco e cada um falava uma coisa diferente então quando três falaram a mesma coisa eu falei, então deve ser assim outro dia mesmo eu estava conversando com um rapaz aqui que é novo e não sabe nada então não adianta conversar com uma pessoa que não sabe então o que acontece, nesse plano que eu estou que chama Camping Pass que custa quinhentos dólares por ano me dá direito a acampar o ano inteiro nessa região se você quiser você pode adicionar outras regiões por exemplo no Southwest, que daí vai incluir a Califórnia e aí, acho que esse daí inclui o Texas vou lá embaixo, vou mostrar no mapa, daí a gente entende melhor e daí inclui esses outros lugares daí sim você pode ter a cobertura dos cinco territórios que tem nos Estados Unidos se você comprar o adicional então quando está em promoção, 499, 500 dólares por ano e daí os adicionais costumam estar em média mais ou menos 79, 80 dólares daí te dá direito a mais campings o pacote em si te dá direito a acampar de 1 a 14 dias no mesmo lugar depois dos 14 dias você tem que sair do sistema ficar 7 dias fora do sistema e daí você pode reiniciar ficando mais dias em outros parques você pode, tipo assim, ficar pulando de parque em parque de 4 em 4 dias mas uma vez que você fique 5 ou mais até 14 daí você tem que ficar fora do sistema então o que eu costumo fazer durante o verão ou quando faço uma viagem mais longa eu vou fazendo pinga-pinga fico 4 dias em cada um dos parques até eu chegar no meu destino final e daí quando eu estou no meu destino final eu fico lá as duas semanas e daí na volta eu faço a mesma coisa 4, 4, 4, 4, 4, 4 eu tenho que ficar 7 dias fora daí eu faço o que se chama boondocking daí eu uso outro programa que se chama Harvest Hosts e daí eu vou pulando de lugar em lugar até chegar em casa então é assim que eu uso esse sistema os outros que são mais complicados é tipo um clube de é tipo quase igual um timeshare mais ou menos você paga um valor para comprar o título como seria um clube que varia é uns números assim muito arredondados 5 mil, 9 mil e acho que o mais caro parece que era 12 ou 13 mil dólares quando estão em promoção e esse te dá direito a ficar mais dias no máximo 28 ou 21 dependendo do plano que você escolher e daí também você pode fazer com reservas com mais tempo de antecedência no máximo 6 meses de antecedência o que eu estou agora aqui é o Camping Pass esse me dá direito a fazer reservas 2 meses antes de acampar e daí o que acontece? por exemplo, nessa época esse aqui já é a terceira vez que eu estou vendo ele passar por aqui então o que aconteceu? se você chega numa sexta-feira você fez sua reserva então ele tem direito a uma vaga em algum lugar não específico então se você chegar na sexta-feira por exemplo, à tarde o horário de check-in é que nem hotel que é o meio-dia e o horário de saída às 11 horas da manhã daí você vai ficar zanzando, zanzando, zanzando até achar uma vaga que seja adequada para as suas necessidades o que nesse horário das 5 horas da tarde é meio difícil porque todo mundo já veio logo depois do meio-dia cada área costuma ter um banheiro em comum então aqui acho que são A, B, C, D até J parece que tem a área então cada área tem um banheiro em comum onde tem chuveiro privado, coisa e tal então daí se você não quiser usar o seu trailer o banheiro do seu trailer você usa as facilidades aqui do camping então aventureiros eu vou explicar para vocês como funciona o sistema do Thousand Trails no momento estou no Thousand Trails na cidade de Chehelas um pouco afastada da cidade de Chehelas que fica aqui no Pacific Northwest no estado de Washington esse aqui particularmente é onde eu estou exatamente nesse local está mostrando aqui até que eu estou do lado do banheiro e eu estou aqui mesmo e fica a mais ou menos uma hora e meia da cidade de Portland esse parque do Thousand Trails tem duas piscinas são 315 baias nessa estrada que chama Centralia Alpha você entra e costuma ter em todos eles uma entrada que seria essa guarita costuma ter uma pessoa que fica lá para receber os visitantes ou seja, você não pode entrar sem ter um tipo de fiscalização e ele faz a checagem no sistema que você fez a reserva e daí você vai no local onde você achar melhor dependendo do tamanho isso aqui são 315 baias você escolhe a baia onde você quer ficar dependendo do tipo do seu RV algumas delas vão ter o que fala o forro cup água, esgoto e energia outras só vão ter energia e água e daí fica a seu critério onde você quiser ficar você não reserva a baia a baia que você quer por número você apenas é garantido um local para estacionar está vendo aqui você vê várias áreas aqui desses Thousand Trails outros são maiores outros são menores eu já vi na Califórnia um dos Thousand Trails de lá com 500 baias então são vários locais onde você pode escolher você tem que ir dirigindo pelo parque até achar a baia que você quer esse aqui tem como eu disse duas piscinas tem essa piscina inferior que está aqui embaixo e tem um hot tub ali do lado tem uma área onde que é compartilhada por várias pessoas de recriação daí tem máquina de lavar roupa tem mesas de bilhar tem outras coisas e esse daqui tem duas piscinas e tem a piscina superior que é essa daqui que nesse momento está cheia então todos os Thousand Trails tem uma particularidade às vezes são maiores às vezes são menores às vezes tem uma uma área onde que é menor para o encontro dos visitantes que você pode ficar lá para eventos coisa e tal então cada um é diferenciado um do outro mas são todos parte desse sistema do Thousand Trails então esse então uma vez que você fizer parte do sistema você vai no site do Thousand Trails ou você pode telefonar para o número 1-800 tem que ver no mapa a localização de onde você vai querer ficar eu só estou dando um exemplo aqui desse aqui por exemplo do Xerreilas eu vou repetir as informações só para enfatizar e também essa aqui eu estou mostrando como se faz e é ao redor do parque que eu vou dar uma andada de bicicleta eu vou lembrando de outros fatos e como faz certas coisas e como é que funciona daí eu explico novamente então tem essa área aqui desse website que você escolhe onde você quer ir por estado ou por cidade e daí você acha isso aqui por exemplo você fala ok você pode fazer uma visão geral onde fala overview fala quantas baias tem fala o endereço fala se está aberto o ano inteiro ou não porque tem uns Thousand Trails que fica em lugares mais altos e durante o inverno eles fecham daí tem todas as coisas que pode fazer aqui na região também tem um vídeo costuma ter um vídeo instrutivo o que tem na região o que pode fazer tem fotos aqui das amenidades as coisas que tem clubhouse tem lugar para passar de bicicleta wifi outras atividades que pode fazer aqui no parque se tem algum lago alguma coisa aqui perto onde você pode passear aqui mostra mais ou menos umas fotos aí das baias como elas são e também tem aqui quase todos os Thousand Trails eles também tem chalé que chalé você faz o booking como se fosse um hotel normal você vai no site do booking.com ou outros e costuma dizer que esse aqui é um local onde você pode alugar e também obviamente pelo site do Thousand Trails você também pode pegar um desses chalés então daí o que acontece daí você procura o local você acha você vai aqui na então como funciona o sistema de reserva uma vez que você se associa você vai no site do Thousand Trails daí você escolhe o local onde você quer ir ou por cidade ou pelo estado daí mostra todos os que tem disponível no estado onde você está e daí você usa a opção do Book Now aqui eu escolhi o do Thousand Trails Chehalas que é onde eu estou no momento daí eu clico no Book Now o site mostra informações sobre o que tem para fazer os amenities que seria o que tem aqui no parque quadra de basquete piscina coisa e tal e daí eu vou escolher um dia aqui por exemplo em agosto do dia 20 a 20 escolher só dois três dias você pode escolher de quatro quer dizer pode escolher de um a 14 dias se você quiser depois de 14 dias se você está no plano mais simples que é o que eu estou daí você tem que ficar sete semanas fora do sistema então daí você escolhe os dias daí clica na disponibilidade e que pode acontecer que eu já tenho outra reserva para agosto então possivelmente não vai deixar eu fazer essa reserva mas mesmo assim ele mostra o local diz se tem a disponibilidade aparentemente tem daí selecionar o site é também está falando que eu não posso usar o sistema no momento porque eu tenho uma reserva nesse mesmo dia em outro lugar então é assim que funciona praticamente assim se você não tem algum conflito vai mostrar as datas daí você seleciona a tua baia mas não vai ter a seleção porque não tem uma baia tem alguns que compram suas baias você pode comprar anualmente dependendo do local em média uns 5 mil dólares dependendo de onde você está comprando a sua baia mas é tipo assim um aluguel anual você pode ficar no máximo parece que é 210 dias porque se você ficar aqui mais vai considerar isso uma residência e o condado de onde você está não deixa então tem que ser apenas um período temporário eles ficam marcando lá na entrada quando você entra quando você sai esse aqui já está uma baia meio acabadinha não sei porque não estão usando mas ele te oferece água e eletricidade que seria o básico então não tem esgoto agora dependendo do parque onde você está vai te oferecer água esgoto e energia e daí você escolhe se você está passeando por aqui você escolhe qual é melhor para você mas as que tem esgoto costuma sempre estar cheia uma coisa que sempre tem que fazer é abrir e testar às vezes tem está tudo queimado às vezes tem que abrir e testar mas acho que consertaram porque parece que está novo aqui então tem a plaquinha de 30 amperes tem de 50 às vezes tem a de 20 que seria aquela tomada comum daí você vê se está funcionando antes de terminar tirar as coisas do teu trailer você testa a água para ver se está funcionando e daí se os dois estiverem funcionando beleza daí como essa baia aqui está vazia você escolhe ela e fica aqui se no período que você estiver aqui achar outra melhor daí você pode mudar daí tem aquele negócio são baias maiores outras menores se você tiver um veículo maior daí você procura uma maior então esse é o grande problema de ter um trailer muito grande que às vezes as baias não comportam o seu trailer ou ônibus e daí fica mais complicado de achar uma vaga para você mas que a vaga vai ter mas pode ser mais apertado do que você gostaria de que fosse alguns dos Thousand Trails oferecem grandes áreas para você aproveitar eu estou mostrando aqui do Pacific Northwest que seria Washington nesse caso porque esse aqui é um bem tipo assim diríamos padrão da região aqui se você for para uns da Califórnia por exemplo eu fui no de Las Vegas o de Las Vegas é uma tristeza é várias árvores pequenininhas na cidade um ao lado do outro então se você acabar entrando nesse sistema não fiquem surpresos se um for piorzinho que o outro mas te dá um lugar seguro para você ficar com o suporte necessário e um preço bem em conta que é o sistema mais barato que tem de campismo depois de muito e muito tempo de pesquisa e de conversa com outros viajantes que fazem isso aqui tempo integral então por exemplo saia incomum você pode fazer uma fogueira ali essa época está proibido verão tem muito incêndio aqui então não deixa fazer um piquenique jogar bola fazer a festa com os amigos e tem esse pavilhão fechado aqui fechado digo coberto para também se você quiser fazer um churrasco aqui não precisa reserva nada traz sua churrasqueira e faz festa aqui mesmo está vendo aqui a outra área coberta quando eu vim aqui em dezembro um gelo eu fiquei nessa área aqui mas a vantagem dessa área aqui que seria os pontos H a região H é que tem esgoto então a maioria das pessoas prefere porque daí não precisa se deslocar para ir no banheiro pode tomar banho no seu próprio chuveiro e daí fica mais à vontade fica como se fosse casa mesmo não precisa sair de casa para fazer o que você precisa fazer principalmente as necessidades essas baias fechadas aqui são as compradas se você quiser você pode renovar o ano seguinte é uma ideia interessante porque você pode estar num lugar na praia onde você tem uma baia que é para você permanente durante o ano inteiro pode ficar revezando mandar os amigos lá visitar é uma opção interessante que deserto gente que desperdício que pena que dó toda essa área aqui vazia quantos campistas poderiam estar aqui se fizesse um descontinho para eles aproveitar e quem sabe ganharem novos membros mas chega no verão vocês vão ver como é que está isso aqui não acham uma vaga aqui 315 vagas você não vai achar nenhuma se não fizer uma reserva com muita antecedência outro aí procurando um lugar para ficar às vezes é esse horário é difícil essa área aqui é FGH estou falando aqui do Thousand Trades de Terrenas é mais procurado porque eles renovaram a maioria dos postes aqui de energia olha esse aqui olha igual o meu esse aqui é o meu e você se perde fácil então aqui é uma área mais alta então tem sinal de internet descendo ali perto da entrada não tem daí já complica a sua estadia aqui que você tem que subir aqui em cima para usar a internet ou você tem que ir lá na casa onde que as pessoas ficam lá vendo televisão e tal então como muitas das baias não tem o esgoto assim que você tiver terminado o seu camping a hora que você estiver indo embora tem essas estações aqui de descarte onde você descarta a sua caca dá uma lavadinha ali com um jatinho d'água e daí você pode ir embora com o tanque limpo então estamos subindo ali no lode superior onde é que tem a piscina tem um campo de basquete vôlei tem até uma lojinha aqui e está falando aí que não é para colocar fogo então aqui tem um horário onde pode lavar as roupas praticamente todos os thousand trails eu já vi que tem esse aqui das nove da manhã às oito da noite e tem as máquinas ali que de moeda uma são de cartões dois dólares para lavar e dois dólares para secar dependendo do thousand trails onde você tiver o valor vai ser diferente em las vegas era um dólar usa com moeda cartão de crédito ou um cartão especial então aqui temos a quadra de basquete alguns tem até três áreas de recriação de basquete vôlei e outros jogos de frisbee de frisbee tem dependendo do tamanho do parque então essa aqui é a área de basquete e das crianças brincarem ali aqui tem a piscina a piscina é aquecida e tem umas que tem as piscinas internas aquecidas também aqui as duas piscinas são externas então durante o inverno elas estão fechadas tem horário também daqui vai até as nove horas da noite então todas elas tem um certo horário durante o inverno costuma fechar tudo às seis horas da tarde já está fechada a lojinha de conveniência das dez às cinco da tarde tem coisas básicas tipo leite pão e coisas para camping bolacha e tudo mais coisas que você acharia numa loja um pouquinho mais afastada daqui já que a cidade mais próxima fica mais ou menos vinte minutos daqui mas as necessidades principais estão aqui para não precisar sair mas só está aberto às cinco horas da tarde de quinta a segunda-feira e durante o inverno como sempre o horário muda para quase tudo aqui então esse aqui é o Lord Superior sempre estão fazendo propagandas dos planos que tem que você pode mudar o plano que você tem se for um plano mais simples um plano mais caro aqui é uma das áreas em comum que eu estava falando para vocês uma televisão gigantesca sofás confortáveis mesas às vezes quando tem algum evento tem ali uma cozinha que você pode alugar ou deles mesmo fazer algum tipo de refeição simples tipo cachorro quente coisa e tal e daí o que mais tem aqui aqui também tem o escritório de vendas dos planos mais caros e às vezes tem muitos eventos aqui pode ter música tem o palanque ali daí também tem eventos como bingo eles costumam dar café vamos ver se tem café mas a maioria dos eventos costumam ser só fim de semana e no verão no inverno é um pouco mais raro porque são poucas pessoas que vêm para cá tipo eu tem café também o que costuma ter muito aqui são jogos quebra-cabeças os jogos devem ter guardado em alguma sala mas eles costumam estar à vista para qualquer um quiser brincar pode pegar os jogos aqui tem um histórico da região que pode se encontrar mas interessante é o histórico que tem aqui perto da montanha do Santa Helena que ela entrou em erupção em 1980 não precisa dar todos os detalhes mas só para falar o que tem na região e está aí estavam monitorando daí ela explodiu lateralmente daí essa parte toda que caiu e como é que foi a explosão essas nuvens de cinza chegaram até Portland cobriu as ruas e aqui perto também acho que foram 47 pessoas que morreram coisa assim que duvidaram que a montanha ia fazer algum dano então é um histórico interessante aqui da região aqui tem mais quebra-cabeça aqui tem o especialista nos planos de campismo que tem aqui oferecido pelo Thousand Trails daí quase como todo hotel sempre tem um um monte de papel falando o que tem para fazer aqui os tours se você não souber o que fazer na região daí pega um papelzinho desse esse que é o plano que eu tenho que chamo o Camping Pass que me dá direito a ir acampar o ano inteiro nessa região e tem vários outro que tem que criaram agora não faz um ano que se chama o Cabin Pass como eles tem chalés tem um plano que você pode ficar nos chalés também é um pouco mais complicado de explicar mas daí se você não tem RV e se você quiser ficar nos chalés tem esse plano também que está custando acho que era mil e quinhentos dólares o ano inteiro e tendo em vista que os hotéis hoje em dia estão a trezentos dólares duzentos e tanto então você recupera esse valor rapidinho aqui que estão escondidos você pode pegar livros jogos quebra-cabeça e para ver a idade aqui do Thousand Trails olha aí começou em mil novecentos e setenta e oito então são já mais de cinquenta anos aí de Thousand Trails eu tenho essa revista aqui Trailblazer são as revistas que é uma publicação deles aqui isso aqui é outro escritório administrativo então dá para ver mais ou menos numa área maior aqui esse parque que eu estou e todas as baias todos os lugares para vocês verem como é gigantesco muito grande isso aqui e alguns papéis burocráticos aqui falando da tem informação aqui do pessoal que trabalha tal a escala de trabalho mas só interessante só para saber aqui em Oregon todo estado tem um valor diferenciado o salário mínimo aqui é quinze dólares setenta e quatro por hora salário mínimo diria as pessoas que trabalham no McDonald's da vida coisa assim estava tentando achar um mapa que mostra os Thousand Trails da região esse aqui é o que estava falando há pouco sobre o Cabin Pass que são ficar nessas cabinas aqui ou nesses yurts que seria tipo assim uma barraca mongolesa mas aqui dá para ter uma ideia mais ou menos porque não são todos que tem os chalés onde que tem o Thousand Trails que você pode acampar aqui o estado de Washington onde eu estou agora eu estou num desses aqui acho que é esse primeiro aqui daí tem Oregon daí tem vários aqui na Califórnia aquele de Las Vegas que eu falei Nevada e daí tem outros aqui no Texas mas daí essa região aqui daí já é outra região a minha região cobre aqui e daí tem o outro lado leste onde é que também tem outras sub-regiões todos esses verdinhos são o básico esses outros aqui são um outro plano então esses aqui não valem esses azulzinhos e nem os marrons e eu não vou falar em detalhe mas os que tem outros planos mais caros que eu expliquei tem o básico o Elite básico esse aqui te dá 120 dias de antecedência para fazer reserva e você pode ficar até 21 dias aqui no camping daí já tem o mais chique o Elite que é 180 dias também pode ficar 21 dias e o Adventure que é o mais caro 180 dias de antecedência de reserva e também pode ficar 21 dias mas daí o que é confuso é que esses aqui daí incluem esses azulzinhos daí é bem complicado de explicar então nem vale a pena e também eles incluem tipo assim uma semana para ficar no chalé eles te dão desconto para fazer cruzeiros é cheio de frescura tem os detalhes aqui e a maioria deles vendem madeira quando é a época que pode fazer queimadas e também eles vendem propane ou gás uma coisa que eu já notei nesses Thousand Trails o interessante é que a maioria das pessoas gostam de ficar perto do centro de eventos mesmo que eles não usam vocês viram né ali dentro estava vazio mas é que tem não sei as baias também são piores você vê ali tem umas ali tem umas aqui que só tem água nem energia tem olha o que eu achei quase irmãozinho gêmeo do meu isso aqui é um outro modelo maiorzinho mas a pickup é a minha coincidência né e daí tem esses chalés aqui se você for procurar na internet o valor deles em média é mais ou menos 140 150 dólares a noite então o que eu já vi aqui muitas vezes é a família se reunindo vem uns 2 3 de trailer que tem trailer e os outros ficam aqui no chalés para fazer uma festa em família tem gente que já vive nesse sistema a tempo integral então eles já exageram na montagem até cria seu próprio trailer então essa aqui é outra região que eu também não entendo fica perto da piscina ali mas também as baias são um pouquinho mais judiadas as torres são mais antigas mas como é essa época sempre cheio mas aqui tem o sinal de internet melhor sinal de celular melhor do que outros lugares também tem o pessoal que mora aqui que trabalha aqui eles também moram aqui então deve ter sei lá uns 10 empregados então umas 10 baias são deles já quem gosta de uma área mais arborizada vai ser aqui nessa região aqui essa aqui também já é uma baia legal só que ela é mais desnivelada mas tem a parte da privacidade ali mesinha e tal por isso que as pessoas ficam rodando 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 até achar uma baia legal todos eles sem exceção tem o que a gente chama de dog park onde a gente deixa um cachorro solto aí correndo à vontade alguns são maiores menores dependendo do tamanho do parque mas todos eles tem tem um saquinho ali para eles fizerem algum macaco pegar e jogar fora esse aqui eu consideraria um dos maiores vamos descendo ali na parte inferior onde que tem o lodge inferior e daqui já o sinal de internet já não pega mais sinal de celular então por isso que a maioria das pessoas ficam lá em cima essa aqui é a área B que fica perto da entrada é uma área meio esquecida ontem eu passei aqui não tinha nenhum trailer também está meio abandonado as pontes de energia e de água também estão bem acabadinhas mas é onde ainda tem espaço e a maioria é usada também para barracas porque as vezes só tem água só tem energia mas não tem esgoto não tem mais nada como uma pessoa particular também se você estiver passando aqui e quiser fazer reservas você pode fazer tem um amigo que ficou aqui fim de semana passado ele pagou 70 dólares a diária para ficar no site ali perto do meu então pode fazer mas agora você pensa se ele ficasse aqui cinco dias nas sete vezes cinco 35 mais 150 ele comprava o plano por ano inteiro mas eu tento convencer certas pessoas que tem trailer amigos meus a fazer isso pensando mas não é campo suficiente só uns quatro cinco dias por ano mesmo assim compensa porque daí vai te forçar para usar forçar a usar mais expliquei nos videozinhos do instagram que essa mulher me aterroriza e ela me aterrorizou porque é aquela a baia que eu estou é para deficiente mas não tem sinal nenhum por isso que eu peguei e acabei de explicar para ela não tinha sinal nenhum então essa aqui é uma área também que você pode jogar o mini golf você pega o material ali e daí você brinca de mini golf esse aqui é bem bem complexo tem uns aí que são bem simples aqui é o lower lodge tem uma área gostosa aqui para sentar e também tem outra piscina e ali tem o hot tub e tem a piscina aqui também menorzinha que a outra mas muito confortável para quem adora piscinas e tomar sol e aqui tem o lodge dessa área durante o inverno a lareira fica acesa tem uma super televisão aqui já tinha até esquecido que começou a copa do mundo feminina então vamos assistir um pouco e descendo aqui no lodge inferior temos uma área de recriação onde a gente tem mesa de sinuca tem mesa de pimbolim banheiros e você tem que entrar no banheiro tem sauna também mostrando ali atrás tem uma sauna máquina de coca-cola 2,50 tá louco e também daí tem acesso a piscina aqui tem a área A onde que não tem suporte então são barracas tem um banheiro ali que é o público né poly toilet e daí tem umas cabines ali umas cabins ou chalés então aqui não tem nada só para barraca mesmo mas na emergência e necessidade eles deixam você parar aqui também e só explicando mais uma vez como é que funciona o sistema para você conectar o seu RV trailer seja lá o que for esse aqui tem uma esse aqui não tem um regulador tem não tem mas você precisa colocar esse regulador aqui que daí vai a pressão a pressão da água da torneira diminui para entrar no seu trailer muitos trailers o sistema de água do trailer quebra arrebenta porque eles não colocam esse controlador de pressão e daí vai muita força aqui dessa água direto para o tanque para os cabos que estão lá dos tubos e daí estoura então sempre tem que ter esse controlador custa baratinho esse aqui meu tem isso aqui mas não precisa tem uns que é só um toquinho assim e daí são baratinhos 8, 9 dólares mais ou menos também um filtro d'água sempre recomendável dizem que toda essa água aqui é potável mas eu nunca confiei então sempre trago minha água mas lavar os pratos tudo mais daí até cozinhar arroz daí eu uso essa água aqui mesmo que já é um pouco filtrada na parte da energia na parte da energia essa aqui é 30 amperes que é o meu trailer isso aqui também é sempre recomendado porque esse aqui é um protetor de pico então se por acaso cair energia já aconteceu muitas vezes a energia cair e voltar por causa do tempo daí é bom ter um desse daqui porque esse aqui controla e também checa os circuitos para ver se está tudo normal então com essas luzes aqui esse particularmente tem informações aqui se está bom se tem algum curto ou se os cabos estão invertidos se estão invertidos então é bom sempre ter um e daí obviamente tem aqui os os interruptores para ligar e desligar e tem os 50 amperes e o meu trailer é 30 amperes 50 amperes costuma ser para os trailers maiores os ônibus e alguns deles tem relógio esse aqui não tem relógio só para ligar e desligar mas alguns campos particulares tem relógio para o de 30 amperes ou de 50 amperes que puxa muita força então eles querem cobrar o valor então esse é o o sistema básico aqui que você pode usar para acampar e costuma ter alguns deles o esgoto mas esse aqui não tem esgoto chegando vizinhos mais tarde coitado eu tenho que voltar lá para baixo na seção daqui que é mais carente então não são todos iguais como eu disse tem um tem alguns são maiores outros são menores um com mais estrutura outro com menos estrutura como esse aqui foi o primeiro eu decidi fazer esse vídeo aqui explanatório para vocês para entender como é que funciona então todos são parecidos mas não são iguais então qualquer pergunta se eu deixei alguma coisa falha aí deixe o recado deixe a mensagem para eu explicar melhor porque às vezes falta alguma coisa é isso aí até o próximo